Um vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia na noite de segunda-feira. Segundo o Gabinete Meteorológico do país, o fenômeno aconteceu após milhares de terremotos atingirem a região nos últimos dois meses. Um helicóptero da Guarda Costeira foi acionado e está sobrevoando a região. Como as autoridades ordenaram a evacuação da área em novembro, não há relato de mortos ou feridos. O governo federal lança nesta terça-feira o aplicativo Celular Seguro, com o objetivo de inutilizar de forma mais rápida smartphones roubados. O projeto é do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi anunciado pelo secretário-executivo da pasta, Ricardo Campelli. A plataforma estará disponível para download nas lojas digitais logo após o lançamento. Legenda Adriana Zanotto